Nem sei dizer quantas vezes foi você que me acolheu. Não foram poucos os momentos que sentei olhando seu infinito, um fluxo incessante, incansável. Inspirando o ar que vem de seus pulmões, me preenchi de vida. Ao som ritmado, mas nunca igual, do seu pulsar melódico, por vezes forte, brusco, e mesmo assim acalmo, senti a cura de todos os mares. Quantas vezes mergulhei meu corpo em seus braços e pude esquecer do peso que carrego aqui fora, e o mais inexplicável, mas claramente sentido, a vida mais viva, mesmo prendendo a respiração. Há tanto para me desculpar, só posso dizer que sinto muito, por não perceber antes como somos profundamente ligados, e todo o mal que venho causando a você, em realidade, estou causando a mim também. Contudo, como você mesmo me ensinou, a todo instante, tudo se renova, e o seu tempo vai muito além do que em minha limitada visão consigo perceber, e ainda chegará o dia que conseguiremos ser felizes, juntos. ao meu grande amor, o mar.